Galerinha, olha isso, que legal esse joguinho, é carrinho de bate-bate, só que é aquele lá que joga com a mão, sabe galerinha, eu não sei explicar, mas olha que da hora, eu super ia querer ir nesse lugar, gente, olha que louco, não ia se todo mundo travar um em cima do outro, olha lá, travou, a bolinha sai, não, muito da hora, gente, galerinha, olha esse peixe, que lindo e maravilhoso, gente, não sei se é transparente, se ele é azul, não tô aqui, entendeu, acho que ele é azul, galerinha, esse cara que cria escorpião, isso mesmo, olha o tanto de escorpião nas caixinhas de ovo ali, gente, que loucura, meu Deus, galerinha, esse é o cavalo mais metido que vocês vão ver hoje, pode ser que seja o único, mas é o mais metido, olha lá, gente, ai ai, viu, bonitão. Tchau, tchau.